aqui com a gente. Irmãos, eu também só tenho a agradecer, viu? Quero dizer pra vocês que eu também amo esta igreja e amo cada um de vocês. Louvo a Deus também pela vida da nossa irmã. Roberta, que está lá no fundo, trabalhou no livro na trevestre ali. Eu não sei se é o meu esposo. É seu esposo, Roberta? Deus, eu não tinha uma vez com vocês, viu? Você está no melhor lugar desta cidade, que é na casa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, com a permissão do pastor Alexandre, vamos se colocar aqui em pé. Se você quiser abraçar alguém, abraça. Se você sentir de orar por alguém nesta noite, abraça, irmãos. Nós estamos no melhor lugar desta cidade, que é na casa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que isso vai ter sido. Agora, irmão, Jesus está aqui nesta noite. Que isso vai ter sido. 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 Que isso vai ter sido.